Fala rapaziada, como é que cês tão mano? Cês tão bem? Eu sou o Filme Polar e hoje eu irei criar o Sonic, recriar né, porque ele já foi criado. Mas assim, hoje a gente vai recriar com base num código do GitHub e enfim mano, os caras mandaram muito e eu tive que praticamente aprender o código deles pra conseguir fazer isso aqui. Então só falando que basicamente isso aqui é um estudo, porque assim como foi o Tetris também um pouco, porque o Tetris é um jogo bem complexo querendo ou não e eu nunca tinha feito ele, Então eu tive que estudar o código pra assim eu conseguir fazer e replicar o que tava escrito ali, beleza? E hoje a gente vai recriar o Sonic, melhor do que a SEGA, porque a SEGA as vezes faz umas mecânicas meio esquisitas pro Sonic né, o Sonic Forces que o diga. Mas hoje a gente vai criar um Sonic mania da vida, vamos pegar alguns cenários na internet, vamos ver se o Sonic pelo menos consegue fazer um looping, beleza? Então vamos começar que hoje a gente vai recriar o Sonic. Então antes de começar eu sempre conto uma história de como é que eu conheci o jogo e mano, eu jogo o Sonic desde quando eu era criança, eu acho que se pá eu joguei até antes do Mario World, Porque eu tinha uma tia que ela tinha um Mega Drive e ela amava Sonic, tipo eu achava incrível você poder correr muito rápido pelos lugares e eu achava o Sonic muito maneiro, tá ligado? Mas eu fui realmente conhecer Sonic na minha casa com o emulador de Mega Drive do PS2, porque se vocês não sabem eu era uma criança que não gostava muito de jogos 3D, sim eu não gostava muito de jogos 3D, Porque normalmente eles eram mais complexos e tal, e eu só queria tipo um Mario, pular e andar e passar de fase, tirando alguns jogos né, tipo GTA San Andreas, Resident Evil e tal, Mas tipo, a maior dos jogos 3D que tinham, tipo futebol, eu não curtia tanto, então tipo assim, eu joguei muito Sonic na minha vida, quando vinha a visita lá pra casa eu sempre jogava Sonic, E eu acabava sendo Tails, e quem conhece Sonic sabe que o Tails não consegue fazer nada, porque a câmera segue o Sonic e isso é muito chato. Mas mesmo assim, eu sempre curti muito Sonic, nunca zerei, ainda quero zerar um, inclusive quando chegar meu videogame portátil da China, eu vou zerar nele com toda certeza, Porque eu vou estar em viagens aí, e com certeza eu vou jogar Sonic nele. Então hoje a gente vai recriar Sonic e vai ser bem especial, porque por mais que esse episódio seja bem rapidinho, como os outros também, Esse jogo fez muito parte da minha infância, e eu tenho um carinho especial por ele, com toda certeza. Então bora lá, mano, de começo eu fiz o Sonic andar, né mano, não pode ficar brincando, botando musiquinha no vídeo, falando de nostalgia, não, Vamos botar a mão na massa, botei o Sonic pra andar, ele não tinha nenhuma animação, ele tava só travadão, inclusive tava meio bugado, Mas mano, tava andando, tava andando pra um lado, pro outro, tava lá, basicamente eu só adicionei uma velocidade de X nele, Onde ele vai pra um lado ou pro outro, é básico. Depois eu fiz o Sonic correr, ele tinha aceleração, isso na programação não é algo tão difícil, rapaziada, Muita gente pede pra eu falar coisas técnicas aqui, mas eu prefiro não falar, porque assim, por mais que eu fale e tal, As pessoas só vão ficar entediadas e vão sair do vídeo, então basicamente o Sonic ganhou aceleração, Você aperta, ele começa a andar, correr pra caralho, e muda a animação dele. Mas como vocês estavam vendo, o Sonic não tinha mudado a animação, ele só tava andando um pouquinho mais rápido, Mas agora ele consegue correr, mano, ele faz aquela bolinha lá, e quando ele corre, o pé dele vira uma bola. E sinceramente, depois de ver isso aí, ele correndo com uma bolinha, isso, nossa, me deu uma nostalgia pra caralho, mano, Fiquei muito feliz de ver isso, vocês não tem noção. E se você também sente isso criando jogos, é porque, mano, criação de jogos é pra você, velho, não tem como. Mas como vocês podem ver, nem tudo são flores, ele tava bugado, quando ele virava a bolinha, ele ficava travado no chão, Mano, eu não sabia porque isso tava acontecendo, mas, pelo amor de Deus, depois eu corrigi isso, vocês vão ver. E por último, antes de trabalhar no cenário, eu comecei a criar aquela animaçãozinha que ele faz, Aquela aceleração que quando você se abaixa e aperta o botão de virar a bolinha, você sai voando, mano. E aí ficou muito legal, ficou igual o original, praticamente. E essa parte foi até que bem de boa de fazer, em comparação ao Gooping. Depois disso, eu peguei um cenário da internet e basicamente coloquei uma física nele. Vocês tão vendo aí que eu fiz meio que umas plataformazinhas. E ficou bem legal, ficou bem de boa. Eu só queria fazer um teste, né, como eu quero fazer só ele andar, eu não vou fazer o cenário inteiro. Mas ficou bem da hora. Então, pra finalizar, rapaziada, a gente criou aqui o Sonic, né. Eu peguei esse cenário, mano, de um site aleatório. Olha, eu peguei esse cenário daqui, ó, do The Sprite Rescure. Eu só botei no jogo, coloquei as físicas e, mano, tamo aqui, beleza? Então, assim, tá funcionando. Eu fiz muito por parte do GitHub e dos caras. Então, tipo, eu tive que aprender muita coisa. Mas, mano, olha como é que tá aqui. E, finalmente, ele tá girando a porra do negócio que é muito... Deixa quieto. Mas agora eu consertei com ele consertado. Vamos ver se ele vai conseguir girar o negócio, pelo amor de Deus. Yes, pelo amor de Deus. Mano, graças a Deus, meu amigo. E é isso. Se você tiver gostado desse vídeo, mano, deixa o like. Deu recriando o Sonic, né. Mostrando um pouco das mecânicas. Como é que eu fui criando cada coisa. Buscando o cenário na internet. Deixa o like. E se você quiser aprender a criar jogos comigo, você pode me adicionar no Discord. Onde você pode falar. Ah, eu tenho interesse, pinguim. Agora eu aprendi com você. Porque eu tô criando várias turmas. Onde eu vou ensinar vocês pelo Discord como criar seus próprios jogos, beleza? Tamo junto, mano. Deixa o like, comenta e é nóis. Tchau, tchau, tchau.